Boa tarde Alemanha! Bom dia Brasil! Este é o canal da Kitty! Boa tarde Alemanha! Bom dia Brasil! Este é o canal das... Lindinhas! Estamos nesse mood super primavera! Primavera-verão! Para mostrar pra vocês de quando a gente foi semana passada ver o Clara Zetkin Park como ele estava porque a gente foi nele só no outono da última vez! A gente aproveitou que semana passada já tinham começado algumas medidas de afrouxamento do afastamento social e fomos conferir então a gente foi de máscara tomamos bastante cuidado para estar sempre mantendo uma distância das outras pessoas o parque na época não estava cheio na época da semana passada porque ontem a gente mostrou a praça lotada então o parque semana passada estava bem vazio e eu acho que o horário que a gente foi também era bem cedinho justamente por isso e era no meio da semana também não foi de fim de semana então vamos mostrar pra vocês como é que estava o parque aquelas árvores maravilhosas na sua tela aí DRAIS VAI AIS CLARA SAI TIKIN PODE VAI VAI AIS 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 caminhando aqui pelo mesmo lugar que a gente andou há alguns meses atrás. Era outono, estava tudo amarelinho, o parque estava cheio, hoje o parque está vazio. Apesar de que hoje é uma terça-feira, né? Sim, e também diante das devidas circunstâncias, né? É, parece que tem algumas pessoas fazendo exercício, mas a gente também vê muita gente aqui que parece que está meio que cortando o caminho, né? Porque é muito comum aqui cortar caminho para o parque. E aí Ok, 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 ah Ok, 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 ah Oh, oh Sometimes I start to wonder if I should change my mind But when I think back to you, I feel the same every time Cause I guess I never loved you like I love me I guess I never loved you, and that's ok with me Cause someday I'll love someone like I love me Ok, 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 ah Ok, 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 ah Ok with me Ok, 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 ah Am I talking with me I guess I never loved you like I love me I guess I never loved you, and that's ok with me Ok, 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 ah Ok with me Ok, 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 ah And that's ok with me Ok, 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 ah Ok with me Ok, 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 ah And that's ok with me I was kissing you with my eyes open Here is the beer garden Here is the beer garden We came here in the winter and it was loaded There was a lot of tables here There was a lot of tables here There was no space right to sit We took a shower And now it's empty It's empty Full of these For people to not sit Please don't sit here Please don't sit here Please don't sit here That's it, guys Thank you I guess I never loved you Like I love me I guess I never loved you And that's ok with me Cause someday I'll love someone Like I love me Might have to wait a little And that's ok with me Ok, 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 ah Ok with me Ok, 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 ah I would tell you everything I believed in But you said you said shut it off Vocês acabaram de assistir O Clara Zetkin Park Versão Primavera Sim! Conte pra gente o que que vocês acharam Vocês preferem a versão outono Ou a versão primavera? Lindinha, como você prefere? Eu diria que o do outono Eu acho que como Talvez Por ser uma coisa tão diferente Pra gente Que era brasileira Tão bonita Aquelas árvores, né? Aquele dia E tava no meio do pôr do sol Então tava assim Aquele sol tipo que bate assim Acho que bem na altura das árvores A gente foi naquele dia Aquela vez a gente foi no momento exato No parque, né? Hoje, hoje não, né? Dessa última vez que a gente foi agora na primavera Eu acho que talvez a gente tenha perdido o ponto auge da primavera Com as flores Sim! Porque como a gente tava evitando sair de casa, né? Apesar de que a gente podia ter ido Porque atividades físicas eram Sempre foram liberadas A gente sempre evitou sair Que não fosse pra ir ao mercado Então só fomos quando deu uma afrouxada Então eu acho que a gente pode ter perdido aquele auge com as flores, né? Então eu acho que deve ter algum momento Que ele também deve ficar lindo nessa primavera Sim! Mas eu acho que a gente perdeu esse momento Infelizmente, vamos ter que mostrar ano que vem Todo ano tem primavera, então Eu falo a vontade E pra quem gosta de primavera Eu vou aproveitar esse momento, esse vídeo Pra mandar um beijo enorme pro meu pai Que fez aniversário dia 6 agora de maio Então pai, beijo pra você Você ama flor Então ó, primavera, tudo a ver Que seu novo ano seja muito, muito, muito feliz A gente tá longe, mas a gente tá perto Sim! Então, aproveite e deixe nos comentários também Um beijo pro meu pai Deixa um beijo pro meu pai Diz aí o que vocês acharam do vídeo Se vocês preferiram a versão outono, a versão primavera Segue a gente no Instagram Ative o sininho, deixe seu joinha Passe adiante a palavra das lindinhas E até o próximo Segue aqui ó, vlogandinhas Aproveite para assistir esses vídeos que a gente vai deixar aqui E até a próxima Bis bald! Tchau! 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 Tchau!